Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, porque aqui está bem. Galera, peço para vocês que já estão inscritos, que já deixem o seu like, dê bastante like aí para o YouTube e recomendar mais os nossos vídeos. Compartilhe mais esse vídeo aí com seus amigos para que possam chegar mais pessoas. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo à família Uma Roça no meu hospital. Compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações em todas para que assim você possa receber todos os nossos vídeos e fique à vontade para deixar o comentário de vocês, tirar dúvidas, ok? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês, pessoal, como eu falei, vocês sabem que eu moro no Rio de Janeiro e fiquei duas semanas sem ração, tá? Então eu vou estar mostrando para vocês o que que eu fiz, o que que eu dei para a esquadrona e o que que aconteceu com a esquadrona. Então, bora para o vídeo! Então, galerinha, como eu falei, que duas semanas sem ração, na verdade, ração de esquadrona ainda não estou me encontrando aqui onde eu moro, no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador. O que que eu tive que fazer para a esquadrona? Eu comprei um milho, só tinha um milho só de galinha, né? Esse milho grande aqui, ó, é aquele grandão mesmo que eu fiz. Eu bati o milho no liquidificador, bati no liquidificador e dei para elas, tá? Elas comeram, ficaram essas duas semanas comendo, tranquilo. Agora, o que que aconteceu? Olha ela, as fezes dela só saia água. É, depois de, eu acho que, quase uma semana aí, começou a sair água nas fezes dela. Eu fiquei muito preocupado com ele de morrer e aí fui cobrir a canjiquinha. Mas, daria a mesma coisa. E a mesma coisa, as fezes começaram a sair ainda água pura. O que aconteceu também é que pararam totalmente de colocar os ovos. Pararam totalmente. Não colocaram mais ovos, tá? Hoje eu fui lá, na casa lá onde vende. E aí, só tinha essa ração aqui, ó. É, na verdade, é a vivita, né? É ração para galinha, né? Para dar para pata, aí para peru, né? Então, o que que eu fiz? O que que eu estou fazendo? Vou mostrar para vocês o que que eu fiz para dar para elas, né? Para tirar elas do milho para... O meu momento era de eles morrer. Então, o que que eu fiz, pessoal? Eu peguei a ração, vou pegar a ração, né? E estou colocando no liquidificador. Essa ração aqui, tu não tem a certeza. Eu tenho a certeza que a ração, essa ração, ela é bem melhor do que o milho, né? Ela vem com mais proteína. E tenho certeza também que daqui a pouco eles vão começar a colocar os ovos. Eu já bati, pessoal, de manhã, um pouco e já dei para eles, tá vendo? Olha como é que eles estão. Já dei para eles. Deixa eu abrir aqui para mostrar melhor para vocês. Já dei para eles como é que eles estão comendo. Tá vendo? Como é que eles estão comendo, tá? Com certeza, eu tenho certeza que eles gostaram e vão estar colocando os ovos. Com pouco tempo. Então, eu coloco, estou colocando aqui, pelo liquidificador, e estou misturando, né, pessoal? Estou misturando um pouco de milho. Estou misturando esse milho aí que eles gostam de palhadinho. E estou dando para eles, vou mostrar para vocês como é que fica. Olha como é que fica, pessoal. Está vendo? Olha como é que fica. Então, eu estou misturando um pouco de milho. E eu vou colocando aqui, vou fazendo a ração e vou dando para eles. Então, se isso acontecer, pessoal, se isso acontecer, como é que fica? Aí, eles estão comendo tranquilamente. Se isso acontecer com vocês, vão estar a ração aí. Então, vocês podem encontrar a ração de galinha. Porque eu sei que essa ração de galinha é. E vocês podem estar fazendo isso. Então, eu estou ensinando para vocês. Tá bom, galera? Então, esse foi o vídeo que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí o teu like. Deixe seu comentário, o que vocês acharam. Ou fala alguma coisa aí, o que eu posso fazer, né? Se não tiver a ação da padorna. O que eu posso estar fazendo também para melhorar, além disso aqui que eu fiz. E compartilhe com os amigos, para que venha chegar em mais pessoas nesse vídeo. Então, muito obrigado. Muito obrigado aí. Que Deus abençoe a todos. Não se esqueça. Se inscreva no canal para ficar legal. Que Deus abençoe a todos. adoro